Todos os povos, raças, tribos e línguas, diante do trono, fazendo uma festa ao rei. Diante do Trono 13, em Barretos, São Paulo, dia 17 de julho, no Parque do Peão, Entrada Franca. Ao ouvirmos esse convite, mais do que um convite, um desafio, para que você esteja conosco, dia 17, ali em Barretos, em São Paulo, para a gravação do 13º CD e DVD do Diante do Trono, é uma convocação. E é uma convocação do próprio coração de Deus ao seu povo, em todo o nosso país. Nós teremos ali, dia 17, uma reunião de milhares e milhares de pessoas, que estarão chegando de todo o nosso país, ali para Barretos, para essa festa ao nosso Deus. Quando Moisés foi até Faraó, disse a Faraó, Faraó, Deus me mandou fazer uma ordem, que você libere o povo para ir ao deserto, três dias, para celebrar uma festa para mim. Sabe, era uma ordem de Deus, mas Faraó disse, não, porque o coração dele estava fechado. Mas nessa festa, que nós teremos ela em Barretos, será algo inédito, glorioso. Já faz 12 anos, que nesses 12 anos, sempre, nós temos feito esses ajuntamentos, e o povo de Deus tem ouvido essa proclamação do coração de Deus, e milhares e milhares de pessoas. Já aconteceu ali em São Paulo, no Campo de Marte, mais de 2 milhões reunidos ali. Em Brasília, em Salvador, mais de um milhão de pessoas reunidas para a gravação do CD e DVD do Diante do Trono. Mas agora Barretos, aquela cidade tão magnífica, mas aquela cidade que é conhecida também, exatamente por aquela arena que foi construída, um projeto do Nermaya, para esta festa do Peão do Boiadeiro. Dia 17. Pela primeira vez, as portas daquele lugar serão abertas para receber o povo de Deus de uma forma maciça. Estará chegando ali todo o povo de Deus. Do Amazonas, dos lugares mais distantes, de outros países, outros idiomas, nós estaremos juntos ali, celebrando esta festa, Deus. Durante todo o dia, mas à noite, a partir das 18 horas, nós estaremos iniciando a gravação. Seria tão maravilhoso se você pudesse ir com toda a sua família, você, seus filhos, os irmãos da igreja. Faça uma caravana, reúna alguns irmãos, vá de Kombi, vá de vã, alugue um ônibus, vá de avião, não sei de que maneira, mas procure chegar ali em Barretos. Eu tenho certeza que você vai voltar. Não dizendo simplesmente isso, eu assisti uma gravação, mas você vai dizer, eu participei. Eu participei. O cheiro daquele lugar, a glória de Deus, que estará cobrindo aquele lugar, será algo que você jamais vai esquecer. Procure mesmo. Deus vai abrir as portas para você ir. O sonho do coração dele é ver ali naquela noite o povo de Deus, uma multidão incontável, e você no meio daquela multidão, celebrando o nome do Senhor. Amém? Está escrito em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 29, um momento singular quando um homem chamado Simeão, quando viu o bebê Jesus sendo apresentado, ele disse assim, Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Esse homem Simeão, ao contemplar a criança, ouve o testemunho que ele estava segurando o Messias em seus braços. E naquele instante ele diz, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O que existe ainda na sua vida que você ainda não contemplou? O que existe na sua vida que você sonha dizer assim, o dia que eu contemplar, a minha vida está completa, minha vida está pronta. O que eu contemplar, quando eu contemplar a isto, a minha vida, eu posso dizer, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. Para Simeão, foi quando ele viu Jesus. Jesus, naquele exato momento, não era por causa da idade avançada dele, mas quando os seus olhos viram o Messias, ele disse, Agora, agora a vida para mim cumpriu o propósito. Eu já cumpri a razão do meu existir. O propósito maior eu já vi. E agora, depois que eu vi o Senhor, a vida, por mais bela que seja qualquer outra coisa, não é isso que vai me prender aqui. Aquilo que eu contemplei e que eu sei que eu vou ver do outro lado, agora, meu coração está cheio desta realidade. Por isso, Simeão, abre a sua alma e diz agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Este é o desafio de cada pessoa. Você também pode chegar a um ponto e dizer, meus olhos já viram o Salvador. No momento quando você compreende que Jesus Cristo não é uma ideia, Jesus não é um sentimento. Jesus é uma pessoa viva e que você pode vê-lo. Não vê-lo através de uma imagem de escultura simplesmente ou de qualquer pintura, mas Ele está aí, bem perto de você, mais perto até do que o ar que você respira. Ele conhece seu coração, sabe da sua vida, conhece seus pecados, suas derrotas, mas Ele conhece o plano que Ele tem para você. Aquele sentimento que a sua vida pode ser completamente mudada, transformada, se você se voltar para Ele. A vida, ela é marcada pelos recomeços. E o recomeço mais significativo é quando os nossos olhos são abertos para conhecer o Evangelho, para conhecer os caminhos do Senhor, para conhecer os propósitos dEle para a nossa vida. Nada, mas nada mesmo se compara à compaixão, ao amor, à misericórdia que Ele tem. Por isso que o dia de hoje é um dia tão significativo para você. É o dia de você também dizer, Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te conhecer. E se este é o anseio do seu coração, Ele vai satisfazê-lo de uma maneira tão intensa. Este telefone, 3429-9550, ele fica ao seu dispor às 24 horas. Nós queremos orar com você. Queremos te ouvir também. Ligue para nós, 3429-9550. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal que você me assistiu agora, neste horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida ao seu coração. Até lá. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.